A Honda, ela vende para o Zé, com todo respeito ao Zé. A Honda vende para o Zé a moto, aí o Zé é um ferrado. Isso é uma situação hipotética, tá Zé? Para vocês não se chatearem comigo, achando que é preconceitoso com o Zé, pô. Não é não, Zé, eu estou falando de um Zé hipotético. Aí a Honda, ela, o Zé, vamos falar que o Zé, ele vai na concessionária Honda. Ele vai lá, eu vou comprar uma moto Honda, porque a Honda é Honda. Aí ele vai, pisa na concessionária Honda, que por sinal é uma josta. Você não se sente bem na concessionária Honda. Eu convido você a ir na concessionária Honda. Eu fui com Barbosa na concessionária Honda, depois que eu fui na concessionária Picolet Chuchu. A concessionária Picolet Chuchu estava cheia de moto. Moto para vender, moto para olhar, moto... Estava cheia de moto aqui em Salvador. Picolet Chuchulândia. Por sinal, parabéns à Picolet Chuchulândia daqui de Salvador. Estava bonita, frondosa, cheia de moto, plantação de moto bonita. E não é porque os caras vendem pouca moto não, é porque os caras têm moto em estoque. Barbosa é testemunha, que ele está aí acompanhando. Fui na asa de Frangulândia. Falei, Barbosa, foi no dia que eu fui ver a Lander para analisar a compra antes de comprar a mala acabada. Para botar na Transamazônica. Barbosa é testemunha. Fomos na Picolet Chuchulândia aqui em Salvador. Rodei não, porque não tem test ride. Mas montei na Lander, montei na MT-03. Por sinal, eu me senti um dono de posto. Quando eu sentei, eu disse, caraca, eu sou um dono de posto. Me senti potente, imponente e rico. Aí depois eu saí correndo, saí de cima, disse, não, 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 não quero não. Sai, vá de retro. E aí montei na Lander, pô, show de bola, frondosa, cheia de plantação de moto. Aí falei, Barbosa, vamos lá na Picolet Chuchu, na asa de Frangulândia. Bora lá ver se tem alguma moto para a gente olhar. Aí, zays, zays, zays. Aí Barbosa se embora. Pegamos a moto, fomos lá para uma asa de Frangulândia. Chegando lá, não tinha uma moto. Só tinha moto do Correio. Eles venderam zilhões de motos para os Correios e botaram tudo em exposição lá. Vendemos as motos do Correio. Ganhamos a licitação das motos do Correio. Aí quando você vai dentro do salão, não tem uma moto. Uma. É assim que você é recebido numa frondosa concessionária Honda. Faz um teste aí na sua cidade. Vai lá. Vai ver. Vai ver. Testa. E você vai sentar. Os caras não vão oferecer nem um cafezinho para você. Vão perguntar se você está fazendo o que aqui, fi. Vai, 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 vai. Eu vim comprar uma moto ali. Ah, tá bom. Senta aí, vai. Você quer o quê? É assim. Entendeu? Eu sei que vai ter vendedor da Honda chateadinho comigo. Mas é isso aí. Vomita a sua vontade aqui de falar alguma coisa para mim com respeito aqui nos comentários. Tá bom? Você quer vendedor Honda. Aí você vai lá, compra uma moto assim, tipo, compra aí. Vai, fi. Vai. Você tem a opção de não comprar. Igual fizeram comigo na Royal. Aí você senta lá. Você vê os planos lá. Você paga uns juros. Absurdo. Aí vamos supor que o Zé... Aí o Zé entra lá na concessionária. Eita, zorra. Concessionária Honda. Olha. Não tem moto nenhuma. Eita. Será que eu tenho test ride aqui? Eita. Não, não tem. Não tem test ride. Aí o Zé vai lá e fala. Por favor. Seu vendedor. Ele fala assim. Você quer o quê, fi? Ele diz. Não, eu quero comprar uma moto. Ah, tá. Você quer comprar uma moto? Hum. Tá. Senta ali, ó. Senta aí que eu te atendo daqui a uns 20 minutos. Vai. Aí você senta lá. Tá. O vendedor vai lá. Ele fala. Ó, isso aqui. Ele pega um papel. Que é impresso. Ele fala. Ó, esses aqui são os planos pra você, ó. Aí você olha. Você fala assim. Essas são as motos. É. Você escolhe aí o plano que você quer. Tô aqui. Qualquer coisa você me chama. Aí o Zé vai ficar com os papel lá na mão. Olhando assim. É porque a Honda tem hegemonia, pô. Os caras tão cagando pra você. Eles cagam. Se você não comprar, tem 20 aí na porta pra comprar. Eles vendem moto igual a picolé, pô. Igual a asa de frango. Sabe aqueles frangos pendurados na televisão de cachorro? Dia de domingão? É isso aí. É uma moto da Honda. Os caras tão nem aí, pô. Aí o Zé, ele faz assim. Bom, eu acho que essa prestação aqui dá no meu bolso. Ele não vê taxa de juros. Ele não vê nada. Nem o CET, né? Custo efetivo total. Não vê nada disso. Aí o Zé fala assim. Olha, essa prestação aqui dá. Aí o cara fala. Hum, tá. Me passa aí seu CPF. Assim mesmo. Me dê sua identidade. Seus dados aí. Seu comprovante de residência que eu vou passar a ficha. Aí o Zé fala. Ah, tá bom. Tá bom. Peraí que eu vou pegar aqui minha carteira. Aí o cara vai lá. Tá. Me dê cinco minutos aí que eu vou lá dentro. Vou ver com a financeira. É assim. Cago pra você. Cago pra você, Zé. Aí o Zé fica lá esperando. Ai meu Deus, eu vou pegar minha Honda. Aí o cara fala. Zé, ó. Tá liberado, viu? Você passou aí. O crédito passou. Viu? Aí você escolhe a cor que você quer. A gente tem vermelho, preto e branco. Vermelho, preto, prata, branco. Você escolhe aí o que você quer. Viu, Zé? E a entrega daqui a três meses. Aí o Zé. Tá bom. Três meses. Tá. Eu espero. Aí o Zé sai da concessionária. Feliz da vida que fez a super compra. Pagando 2% de juros ao mês. E ele sai feliz e saltitante, né? Comprei uma Honda. Aí três meses depois ele liga pra concessionária. Oi concessionária, tudo bom? Olha, três meses atrás eu comprei uma Honda. Uma Honda. Com vocês. Aí o vendedor fala. Tá. Qual foi mesmo? Seu nome, por favor. O cara vai. Zé. Aí o Zé. Aí o seu Zé é o seguinte. Atrasou. Porque a fábrica lá. Já ouviu o professor Tchali Brau? É isso aí, Rodney Tamaki. Paga o ágio ainda. Aí. Deixa eu tirar aqui e botar minha cara. Vou deixar aqui pra vocês verem essa moto bonita aqui. Aí a professora Tchali Brau fala, né? Ele fala, aquelas desculpas esfarrapadas. Pra dizer que a fábrica não entregou. Pra dizer que a fábrica não entregou. Porque a pandemia. Pra dizer que a fábrica não entregou. Que na realidade não tem nada de pandemia mais. É porque eles frearam a produção exatamente pra aumentar a demanda. E aumentar o preço. Só isso. Mas isso é uma decisão lá de cima. Da Honda Brasil. Aí o Zé recebe a notícia que ele só vai receber a moto daqui a mais dois meses. Aí ele. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Ainda pagou o ágio. Como diz o Tamaki aqui. E aí. Dois meses depois. Totalizando cinco meses. O vendedor liga pro Zé. Ô, seu Zé. É o seguinte. Você pode vir buscar sua moto. Tá aqui, viu? Aí seu Zé. Ah, tá bom. Puh. Desligou. Não fala mais nada. Nenhum carinho, né? Nenhum carinhozinho. Ô, seu Zé. Vem aqui buscar sua motinha. Depois de cinco meses. A gente dá um abraço no senhor. Aí o Zé vai lá. Né? Sorridente. Saltitante. Ele vê a moto lá. Os caras entram. Tá aqui, ó. A chave. Um cordãozinho vagabundo pro senhor. Boa sorte. Ó. Cuidado com a sirena do pneu. Vai com Deus. Aí o Zé. Ele compra a moto. Sai com a moto de lá. Né? A entrega técnica é daquele jeito. Daquele jeito Honda. Eu já vi entrega técnica da Honda. É assim, ó. Daquele jeito. É tipo assim, ó. Ó. Isso aqui acende. Isso aqui é... Não, né? Porque acende a luz automático, né? Ó. Isso aqui é o painel. Isso aqui é o freio. A moto aí você não pode passar de cinco mil giros. Aqui enche gasolina. Só pode botar gasolina X. E é o seguinte. Entendeu? É isso aí. Vá com Deus. Vai lá, fi. Vai lá. Cuidado com a sirena do pneu, hein? Cuidado. Vai lá. Tchau. E é isso. O cara realizou o sonho dele. É... Eu vou ler os comentários já já. O cara realizou o sonho dele. Mas foi um sonho meio... Meio... Meio estupro, né? Parecido com estupro. Aí o cara não tá nem aí. Tipo, mais um Zé comprando moto com a gente. E aí o Zé sai feliz da vida. Aí o Zé, ele tem um carnê, um boletão desse tamanho aqui pra pagar de 48 vezes. Depois de quatro anos com a moto, o Zé pensa assim. Ó, terminei de pagar meu boleto. Eu acho que eu vou pegar outra Honda. E claro, depois de quatro anos ele trocando óleo a cada mil quilômetros. Porque o mecânico dele disse, ó, fi. Zé, seguinte. Essa moto, ela não aguenta. Você tem que trocar o óleo a cada mil km. Se você não trocar o óleo a cada mil km, vai dar B.O. Aí o Zé, ele é um cara precavido, né? Ele vai trocar o óleo a cada mil km. Cada troca de óleo dessa, ele vai gastar em torno de 40 reais. Cada troca de óleo. Entre 30 e 40 reais, tá? Vai depender do tipo do óleo, da marca do óleo, onde ele vai trocar. Lá, 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 lá. Então, e se ele trocar na concessionária, fi, ferrou. Aí que ele vai pagar aquele, o valor. Porque cada moto dessa tem um valor que você paga na concessionária. Porque a moto tá em garantia. Então, se ele for seguindo aqueles planos de pagamento de garantia. São 400 contos, 300 contos em cada parada na concessionária. Isso em três anos de garantia. Aí o Zé ficou quatro anos com a moto. Gente, o que ele gasta de manutenção com essa moto é o que sustenta a Honda. Claro que outras empresas também são sustentadas assim. Todas as montadoras funcionam dessa forma. Mas, quando você vai pra uma marca que garante mais o seu produto, o tempo de manutenção é mais longo. Você toma uma paulada, mas demora mais. A moto aguenta mais. Você não precisa ficar trocando óleo a cada mil km. E mesmo que o Zé, ele não leve a moto dele a cada mil km na concessionária. Mas, ele vai ter que trocar com o mecânico dele o óleo a cada mil km. E a cada x mil km, ele vai ter que ir na concessionária tomar o pauzinho dele. Então, faz as contas, Zé. Você que é o Zé, faz as contas, fi. A moto Honda, ela não aguenta. Ela é uma moto sensível. Você tem que ficar lá alimentando esse círculo. Esse ciclo vicioso da Honda. Você tem que ficar lá nessa. E aí, isso é que dá a grana. Aí, o Zé pensa o seguinte. Bom, tô terminando já de pagar a moto, vamos fazer um consórcio? Aí, ele entra no consórcio da Honda. A Honda foi lá e fisgou mais um trouxa. Eu fui trouxa, entrei no consórcio nacional e a Marra. Fui um trouxão. Nunca mais eu entro num consórcio, porque na minha modalidade, eu não tenho interesse de consórcio. Entenda. Não é que eu não recomendo consórcio. Mas na modalidade que eu quero comprar moto, não funciona. Eu prefiro pegar o dinheiro e botar no Nubank. Travar o dinheiro lá no Nubank e botar todo mês. Porque eu quero fazer um consórcio a longo prazo. Eu pensava assim. Ou seja, eu faço consórcio agora e pego uma moto daqui a dois, três anos. Isso é estupidez minha. Perdi dinheiro. Por que eu não botei o dinheiro no Nubank? Foi estúpido. Aprendi a lição. Mas você que quer pegar uma moto, entrar num consórcio e pegar uma moto depois de três, quatro meses, vale a pena. Então, o que sustenta a Yamaha, a Honda, desculpa, é exatamente essa fragilidade das suas motos. A obsolescência programada curta das suas motos. E esse mercado de peças paralelas, peças originais, troca de óleo, ele mantém no cabresto curto o usuário das suas motos. Até o momento que você se liberta e você fala, eu nunca mais vou comprar a moto da Honda. De baixa cilindrada. Porque quando você vai para uma 500, uma 500X, uma 500F, a situação muda porque são motos de excelência. Mas quando você vai para essas motos de baixa cilindrada, não vale a pena. Então, você quer mudar o cenário? Você quer fazer com que essa josta venha para cá? Mude o cenário. Não compre Honda. Não compre moto de baixa cilindrada Honda. Porque só assim eles vão ter medo da competição, da competitividade do mercado aqui no Brasil. Como não tem competitividade, eles nunca vão trazer uma moto dessa.